Senhor, amém irmãos? Eu estava ouvindo o louvor em casa e me lembrei muito do meu irmão antes é de supervisão que eu vi, é pra mim o louvor que eu estava ouvindo em casa, me lembrei muito dele e ele fez aniversário essa semana e não pude estar em comunicação e aí você pode dizer, ah irmãos, é porque eu não estava os hilários, é temanto, é temtem mas meu coração está queimando pra que eu faz este louvor pra você hoje eu creio uma homenagem da nossa família tá aí as nossas irmãs que vieram hoje e o Senhor fez o meu coração, pode soltar aí meu querido aleluia não tem ovo pra entrar com o teu dinheiro mas temos o amor o amor aleluia, porque a tua vitória é a minha vitória aleluia ele é aquele que prepara a mesa aleluia é aquele que honra quando eu vejo o que Deus fez na tua vida na tua história eu quero ser o seu dele talvez ninguém parou para ouvir tua história quem sabe só olhar seus momentos de glória aleluia ao ver os seus troféus admirados exclamaram para queira honrar alguém desconhecido que até ontem era nada pra que tantos elogios não sabem do seu trajeto eu quero ser o seu trajeto eu quero ser o seu trajeto eu quero ser o seu trajeto embora não conheça o seu trajeto eu quero ser 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 o seu trajeto possibilidade quantos do seu trajeto e decepções ouviu as vitórias das lutas não são em vão mas Deus tudo registrou a sua história eternizou podem não saber das lutas mas sabe que você Quem se torna A minha irmã, a minha irmã A minha irmã, a minha irmã É de dar força É de dar saúde A sua irmã É de dar história Hoje você vai Deixar a sua irmã A minha irmã E eu não me fiz E marcar com lágrimas A história Da sua vida Te unir Aceite as afrontas Anunhas E provas Não entregue Não entregue a bandeira E quando pensais Em desistir Você vai Lutar para trás E vai ver Que tudo aconteceu Parabéns Exalta a voce Pequeiro sabia que tudo aconteceu Parabéns Exalta Você Amém Tião Amém Tião Amém Tião Pequeiro E a nossa irmã Estela Vem cá Estela